Fala Henrique, tudo bom? Cara, eu já fiz o nivelamento preliminar só pra te tranquilizar, tá? Então vamos lá, vou passar todas as casas. Então as notas voltaram. Eu tentei tirar o mínimo possível de traste, porque a sua guitarra realmente já não tem muito traste pra tirar, cara. Mas se de alguma forma a gente conseguir ganhar um tempo com você utilizando ela pra trabalhar, eu te recomendo juntar a grana pra gente fazer a troca dos trastes depois. Não entendo que isso é um problema relacionado à pessoa de quem você comprou, nesse caso, tá? Eu preciso saber como você quer a alavanca regulada pra poder fazer isso. Você liberando, eu já troco então os componentes eletrônicos, já que agora todas as notas estão saindo, eu entendo que a guitarra tá funcional. Aí já troco a parte eletrônica toda da outra guitarra que você trouxe. E aí eu preciso saber como você quer a alavanca. Hoje ela tá travada, não mexe nada. Se você quer ela só indo pro grave, se você quer ela indo pro grave e pro agudo, tipo de F-back... Desculpa. E aí eu já, possivelmente amanhã, começo o setup dela, a troca dos componentes e o setup. E aí eu já, possivelmente amanhã, começo o setup dela, a troca dos componentes e 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 a troca dos componentes. E aí eu já, possivelmente amanhã, começo o setup dela, a troca dos componentes e a troca dos componentes, Bom, é isso, men. Por enquanto, dá uma olhada e me fala. Abraço.